Ei, 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 é VT PQN, é Ninguém da BRC, é o nosso parceiro Tiago na gravação, é só música nova, ó Dizem toque os foguetes que hoje a adrenalina vai pôr, com a salta banca e o cavalo vinho vai fazer Na porta do banco tá no neutro esperando o garu passa a cena molha uma pra baixo Que comece a fuga, olhou pra trás, PQN com a bolsa nas costas, missão concluída Então mostra que a fuga é de meiota, passou pelo imigrantes e o perdido foi pela marginal Olhou pra trás e deu risada, gritou aqui é o grau, abenditoso na missão, Tiago não falha Deu perdido em três rocãs e a fuga no águia, viu que adianta ter motor, mas não ser o toque Comemoramos na favela, fuga nos rocombole, investimento pras mulecada, vem tudo em bode Com 11, 12, 13 anos nasceu o Cudom do Top, 20% arrecadado foi para as meninas E a meiota rosa, pink só pra esquia empina Tá ligado? A vitinha em PQN, manda até esse aí Vem que vem, final de semana reúne a galera, sem cap e sem praga Tô de meiota, um monte puxando de 150, enrola o carro Encosta quem gosta, no final de tarde começa o combate Na vira-monta já é o destaque, só grau de lado, só suicida Não é arte, só na faz parte Tu tá ciente que os meninos é bom, tá rapaziada que quem se mete Lá de 300, de 150, 125, até de mobilera Tu tá ligado que é embaçado com as pernas de usada Raspa a garupa, vem enrolado, desce no vácuo Do Zé Povinho tentar entender E os moleque já manda o papo Puxou, cortou e raspou Anota que esse é o recado Da gravação eu te amo Ó, a selena pode se cortar na embreagem Então chama no peito, que a meiota sobe E os moleque, é grave e corte O mano que tio, é dono do toque E o neguinho, é dono do toque A selena pode se cortar na embreagem Então chama no peito, que a meiota sobe Vai segurando que eu mando o pesado Se liga, parceiro, só vou te dizer É o vintinho, pequeno e neguinho da BRC Tiago na gravação, o moleque tá com nós E mamô da qualidade, é o neguinho que tá na vó Vai segurando que eu mando o pesado Se liga, parceiro, o que era esse pique Pega e monta o exclusivo aqui Da equipe sem limites E o neguinho que vai mandar Então vê se aqui não teme Pra chegar pesadão Então manda aí, manda o PQM Mas o guerreiro nasceu na favela E com o crime, nós disse que não Letras e letras, levado e levado A procura pra poder lançar os bobão E na quebrada é Ricardo Muniz De perna cruzada pra monstro do tom De rolezinho fazendo zerinho Compa na garupa, passa a mão no chão É final de ano, as pororoca já virou meiota E quando o trombo girou fleques, é fuga dos bota Entre becos e biela, rocambola e não aguenta Se nós não tá de meiota Estamos de F800 e se cair pro nosso alto Vou dar fuga no grau Não importa se é imigrante ou a marginal Porque a meia triste linga subindo ou descendo Nós conhece bem o Veloso É fuga todo inverno E de rolê pela quebrada Com o parceiro ou amigo Tiago raspa a lanterna Soltou no vácuo o lico Lá no topo da ladeira descendo De meia a meia fazendo Canto de lombada No toque é Hugo Ferreira É final de ano, as pororoca já virou meiota Vai segurando, dê-lhe um papo, eu vou te dizer Manda pesado, manda outra negra e da BRC Não tá leitona, vem Hoje é dia de comemorar Tira foto, eu posso, não sei Só pros bico ver como que nóis tá Se não gostar, só respeitar E não volta ao menino do Vral Então vai segurando Com o seu Zé Ford vai passar mal Tira pra cá, entra o vai ser Capamento e deixa só o cano Se não gosta de barulho Então hoje cê vai segurando Tu menino, tá embaçador Só escuta o barulho do motor Que por onde a gente...